Olá, de olho na expansão da produção nacional de pescado, o governo federal em parceria com representantes do setor está elaborando um manual de boas práticas para o cultivo de algumas espécies. Sobre o assunto vamos conversar com o Eduardo Cunha, coordenador geral de sanidade pesqueira do Ministério da Pesca e Aquicultura, nosso convidado do NBR Entrevista. Olá Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom Eduardo, como é que a gente pode definir e classificar a atividade pesqueira no Brasil? Atividade pesqueira no Brasil, ela se divide em dois grandes ramos. A atividade pesca extrativa, que nos últimos anos não tem apresentado um expressivo crescimento. E a atividade de aquicultura, essa sim tem crescido enormemente nos últimos anos. E qual a diferença entre elas? A aquicultura é quando a gente cria os animais em cativeiro, podemos criá-los em tanques gaiolas, em tanques redes, em tanques escavados ou nos próprios reservatórios públicos com águas da União. E a atividade de pesca é uma atividade extrativa em que são utilizadas embarcações. Exatamente. Temos a pesca artesanal, temos a pesca industrial, não só para a sobrevivência, mas a questão comercial também. A aquicultura tem crescido bastante e a gente tem fomentado nós no Ministério da Pesca as atividades para aumentar ainda mais a produção e na pesca mesmo a gente tem trabalhado mais com estímulo, aumento da produtividade, uma vez que a gente percebe que a utilização dos recursos pesqueiros já chegou a um nível que a gente tem que trabalhar melhor para obter aquilo que a natureza pode ter a capacidade de retomar a nós sem qualquer abalo ambiental. Quais são as principais espécies que são produzidas? Atualmente são produzidas no Brasil várias espécies na aquicultura nacional. A gente tem algumas espécies exóticas que foram introduzidas e que estão muito bem adaptadas, como por exemplo a tilápia. A gente tem também ostras, berbigões, mestilhões, principalmente no sul do país. E crescente também os peixes amazônicos, como o tambaqui, o pirarucu e a clássica produção de carpa também que foi introduzida no país há muitos anos. Bom, a água é o que não falta no Brasil, né? A atividade pesqueira, a aquicultura, ela pode ser desenvolvida em qualquer região? Basicamente sim, desde que sejam cumpridos, obviamente, todos os ditames legais que estão presentes na legislação. E hoje o Brasil consegue atender a demanda interna? Não. Hoje o Brasil se caracteriza como um país importador de pescado. Todos sabemos que o pescado é uma ótima fonte de proteína, extremamente recomendado para o consumo de todas as idades e por isso a gente, a população demanda essa proteína de origem animal. E nós não temos a capacidade de produzir aquilo que o brasileiro hoje consome. Então, por isso que o Ministério da Pesca vem fomentando toda a atividade. Atualmente nós temos mais de 4 bilhões de reais em crédito, foi oferecido pelo Ministério da Pesca, no plano da safra da pesca e aquicultura, exatamente para que o setor possa se desenvolver e atender a essa demanda. Agora, o peixe é caro, pelo menos, por exemplo, para a gente aqui da região centro-oeste, né? Consumir peixe não é barato, né? Por que isso acontece e como é que a gente pode melhorar esse preço para poder facilitar o acesso, né? É, a massificação da produção com certeza vai aumentar a oferta e vai diminuir o preço, né? Atualmente a gente tem um custo de produção um pouco alto, né? A questão tributária, a questão de acompanhamento de outros requisitos legais, fazem com que o peixe realmente chegue a um preço mais caro e principalmente na distribuição. Nós hoje percebemos que há um desperdício muito grande do pescado brasileiro, principalmente daquele pescado de pesca extrativa. Então, o Ministério da Pesca vem fomentando ações para melhorar a conservação do pescado e não só a conservação, mas também a estocagem para que a gente diminua o preço do pescado no ponto final, no consumidor final. Essa questão de desperdício é também falta de informação, falta de estrutura? É, a questão de infraestrutura realmente é um dos grandes desafios do setor. Temos trabalhado bastante nessa área, no Ministério da Pesca e Aquicultura e a própria frota pesqueira do país também, ela precisa se adequar para poder manter melhor e conservar melhor o pescado brasileiro para que a gente possa realmente chegar depois de um cruzeiro de pesca com pescado com a melhor qualidade e sem desperdício. Agora, há espaço para o país crescer nessa área? Sim. O Brasil é considerado pela FAO como um dos grandes celeiros presentes e futuros para a produção de peixe. Nós temos uma lâmina d'água que pode ser utilizada, que está ociosa e temos trabalhado bastante para fomentar essa produção aquícola de forma sustentável, obviamente garantindo também que toda a questão ambiental seja respeitada, porque o que a gente quer hoje é a produção sustentável. Eduardo, é possível a médio e longo prazo reverter essa balança? Ou seja, que o Brasil deixe de ser importador e passe a ser exportador de pescado? Exatamente. Essa é uma das grandes metas e dos grandes desafios do Ministério da Pesca e Aquicultura, que tem trabalhado junto com o setor produtivo na desoneração da cadeia para que a cadeia possa ser mais competitiva e cresça bastante a produção também para ofertar ao brasileiro a quantidade de pescado que ele deve consumir. Bom, agora vamos falar de sanidade do pescado, né? Como é que isso é feito no Brasil? O que é isso? Como é que é esse processo? A sanidade do pescado, hoje em dia, ela é uma atribuição que ela está compartilhada no governo federal entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós, no Ministério da Pesca, estamos bastante preocupados com a questão da transmissão de doença para o sistema produtivo, para os próprios animais, e o Ministério da Agricultura está garantindo a inocuidade do alimento, ou seja, que o consumidor que vai consumir aquele pescado, ele realmente não tenha nenhum problema de origem sanitária. E isso é importante manter tudo dentro dos padrões, até para a imagem do produto, né? Do Brasil, se o Brasil vislumbra ser exportador, ele tem que ter um produto de qualidade, né? Tem que ter essa fama de produto de qualidade também, né? Exatamente. É isso que a gente almeja, queremos produzir pescado com a mesma qualidade que, hoje em dia, produzimos outras proteínas de origem animal. Bom, vocês estão com uma consulta pública aberta, né? E vocês querem criar normas de boas práticas para o cultivo de algumas espécies. Que normas seriam essas? É. Atualmente, a gente tem trabalhado junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, em normas específicas para a aquicultura, para as boas práticas de aquicultura. São normas principalmente voltadas, são normas gerais, para a aquicultura de uma forma geral, e também algumas normas específicas para a cadeia produtiva do tambaqui, da tilápia e de boluscos bivavos, como os berbigões, as vieiras e as ostras. A ideia é que a gente tenha um rol de orientações para o produtor, o aquicultor, para que ele possa seguir algumas exigências de rastreabilidade, de manejo, de qualidade de água, de biossegurança, que aumente a produtividade dele e que, no final, realmente vai chegar a maior produtividade e é um produto também de melhor qualidade. Bom, quando a gente fala de normas, logo vem à cabeça a questão da obrigação. Quer dizer, essas normas, esse manual, enfim, essas orientações, elas terão que ser cumpridas pelos produtores, enfim, como é que vai ser isso, como é que isso vai se dar na prática? Ou é apenas uma orientação, eles não são obrigados a cumprir? As normas, elas são orientativas, elas, obviamente, elas são de adesão voluntária. O Ministério da Pesca tem trabalhado com o Inmetro, juntamente com o Sebrae, para poder fomentar que pequenos produtores e médios produtores que não possam arcar com os custos de implementação dessas normas, eles possam ter acesso a essa implementação de forma bastante eficaz. E, obviamente, ao final de uma certificação dessa, uma aquicultura certificada, ela vai ter um poder maior de barganha no comércio, ela vai ter um selo de qualidade que vai ser conferido pelo Ministério da Pesca em conjunto com o Inmetro. E, obviamente, o consumidor vai poder diferenciar um produto que foi produzido dentro de uma cadeia produtiva sustentável daquele que não tem essa garantia. Então, apesar dela não ser obrigatória, isso vai fazer com que, obviamente, a adesão seja bastante alta. A norma está sendo construída desde 2012, chegamos agora à finalização, elas estão disponíveis para consulta pública no site da BNT, que é www.abntonline.com.br. Temos até o dia 18 de março para poder entrar no site, fazer um cadastro rápido e poder contribuir com a norma. E qualquer pessoa pode participar. Exatamente. Bom, vocês estão também com uma outra consulta pública aberta, né? Aí, dessa vez, é sobre o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Embarcações Pesqueiras e Infraestrutura de Desembarque. É o Embarque Nessa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse programa. O Embarque Nessa é um programa sanitário que o Ministério da Pesca está fomentando, exatamente para garantir que o pescado que vai chegar à indústria para processamento, ele chega com a melhor qualidade. Tanto do ponto de vista microbiológico, quanto do ponto de vista de conservação. Então, o que a gente quer fazer é exatamente regulamentar as frotas pesqueiras do país e os terminais pesqueiros também, onde são desembarcados os pescados, para garantir que todo o processamento, todo o processo a bordo foi feito de formas sanitárias e garantir, assim, a melhor qualidade do produto. E garantindo a melhor qualidade do produto, a gente também reduz o desperdício e garante um maior lucro para o pescador. Então, também é uma forma de estimular a sustentabilidade dessa atividade? Exatamente. É a sustentabilidade da atividade pesqueira no país. O que seria essa sustentabilidade? Seria a garantia de que, de fato, aquele recurso pesqueiro que foi obtido no cruzeiro, ele não vai ser desperdiçado, porque ele chegou de forma inadequada para o processamento da indústria. Inclusive, isso vai abrir portas para garantir que o país exporte os seus produtos pesqueiros e garantir também a competitividade, principalmente, da lagosta brasileira, que hoje já é exportada para a União Europeia e outros blocos também. Bom, agora, só para relembrar, né? São duas consultas públicas abertas, qualquer pessoa pode participar. Como participar? Queria que você desse esse recadinho final. Para participar da consulta pública das normas técnicas, tem que entrar no site da BNT. E para participar da consulta pública do Embarque Nessa, que vai até o dia 30 de março, basta entrar no site do Ministério da Pesca, em www.mpa.gov.br, procurar a aba Consulta Pública e contribuir. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e boa sorte nesse trabalho. Muito obrigado. Outras informações, então, no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.